E aí dinossauros, dinossauros, oh mano eu tô calado há 11 segundos, desculpa pessoal E aí dinossauros, dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon É, como é que se usa? Ah, Dream Punch vai ser rápido, toma Nossa, vai E hoje galera, nós vamos aí enfrentar o ginásio de, como é que se diz? De gelo Então vai, toma Eu treinei aqui galera, o Preen e tal, ele aprendeu Iron Head, Swords Dance É, o que faz total sentido Vamos curar aqui os Pokémon, capturei o Palpitoad pra ter, ser meu escravo do Sunf Que eu não vou ensinar Sunf pro Carracosta, vou ensinar Waterfall ou outros ataques físicos né Ou até mesmo não vou nem ensinar HM de água galera, e hoje nós vamos ensinar É, ir aqui no ginásio de gelo velho Olha, eu treinei todos pro 38, os que eu vou mais usar vão ser o Preen, que tem vantagem por ele ser metal E também ter resistência né O Eagle A Carla O Chaves eu poderia até usar Já que ele tem Brick Break, que eu ensinei pra ele Mas eu não quero arriscar macho O Embower E só A Isadora não vai ser de nada mano Vamos lá Eita 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 mocha Tá, eu nem entendi nada desse ginásio Esse ginásio é lutador né galera Tá véi Deixa eu ver, passar aqui Aqui Aí vem pra cá, será? Ah O nome de Preen galera Cubifu Cubichu Toma um Ironhead aí gostoso na cara Eu notei galera Pera aí, que eu vou mostrar daqui a pouco Pera aí Crog 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 Ah Lembrei Ah Me deixou Frozen Tá de brincadeira Vai Vai Toma aí um Embower aí na sua cara aí então Pra aumentar o que? Pra aumentar o que? Defesa Então Então se eu aumentar a defesa Toma o Flamethrower Não, esse bicho é o Flamethrower Não, esse bicho Não, esse bicho é o Flamethrower Não, esse bicho é o Flamethrower Não, esse bicho é o Flamethrower É melhor comprar muito Ice Hill É melhor comprar muito Ice Hill Não, Ice Hill não Furio Muito Furio E eu descobri galera Que eu Mano, mas me respondem Pokémon de fogo eles podem ser congelados Galera Pra mim é Eles podem Pra mim Aqui Pra cá Gostei mais desse Buzzel Vem Vamo lá Mano, esse ginásio parece que é um ginásio lutador Vem Surge this Vai Meu amigo Iron Red Bom, vocês vão aumentar a defesa Só porque eu usei isso Vai Toma Aí O Flamethrower não foi pro vácuo Deixa eu ver aqui Peraí São seguidos, né Ai A velocidade dele é uma Nossa É um bano Até o Deixa eu ver O giganlite, mano Não, peraí Nossa Até o giganlite é mais rápido que o Escavalir Nossa Mas tá É uma vida Vou aumentar aqui, mano Porque esse talvez você não pode Tá Mano, me recomendaram Falaram pra eu Usar um Beware Eu falei que eu não vou usar Porque eu não gosto do Beware Eu não vou Não Beware Beware, ó É Beartic Olha o Gustavo Azidex Que você tá tirando Acredito eu que depois desse aqui É os líderes já Peraí Mano, vou usar o Sword desse Ironhead Já dei dois Mas um Ironhead Já era Mano, esse bicho é muito Ruim, mano Vanillish Acho que o Vanillish Não vai ser um grande problema, véi Além dessa porca Nesse Ice Beam Aí Vocês falam Ah, Gustavo Usa os outros Galera, porque assim Mano, eu não gosto mais desse Cavalier, véi Gostei de usar ele Mas ele não vai me impedir De usar os outros, né E o Trixie Cavalier Ele vai ter Uma Mano, ele vai ter uma Uma grande resistência Tipo Uma grande resistência mesmo Contra o Próximo ginásio Que é O ginásio Tararara Se bate em palmas O próximo ginásio é Dragão, galera Então Mano Aí É Tem que ter Essa Mano, como é que eu cheguei aqui, véi Não, peraí Peraí Vamos raciocinar Que a gente não vai cortar Pra assistir No vídeo No YouTube Não Peraí Eu acho que estou fazendo alguma coisa errada Vem pra cá Ah, não Peraí Acho que já estou começando a pegar a mãe Agora Aqui 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 Não Poxa, véi Que que eu faço Será que eu tenho que vir pra cá Aí eu subo Ah, véi Não dá Vem pra cá Aí eu subo Vem pra cá Desço Vem Ô, véi O problema é esse canto, mano Tem que ter esses caras aqui, né Pra atrapalhar também Aqui Aqui Bate aqui Olha aqui Será que aqui é no canto, véi Peraí Peraí Não, cara Eu vou cortar, mano Será que eu tenho que bater aqui, mano Eu viro pra cá Aí desço pra lá Hum, peraí Ah, entendi Ah, eu vou pra cá Boa Ó, galera Viu É só ter paciência Chegamos Ah, não Outro puzzle não Ah, mas temos uns minutos Ai, tá de limite Ah, então Pronto Eu tô ligado Que esse sorvejo do caramba Não vai 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 Ah Toma Caraca Caraca, brilho Tá forte, hein Agora vou trocar aqui No homens Não vou Amém. 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 Pronto, galera, voltei aqui, peraí, eu voltei aqui, mas voltei assim a falar, galera, desculpa, é porque eu tô muito concentrado, galera, que eu consigo pensar mais. Ô, mano, com o bicho, chato, vai, com o bicho. ainda bem que eu tenho o pp mas é coisa para operar os igrejas e pesa aí e deixa eu ir para o primeiro hp dele e não porém é hiper poxa masai Pera aí Aí galera, vocês fazem comigo, tá galera? Você que tá jogando Pokémon Black Nesse momento Ou White Boa galera Então cara, fazem que nem eu aqui Agora eu vou dar um corte aqui Porque eu vou fazer a Thumbnail Pronto, Thumbnail batida com sucesso Não, a Thumbnail foi batida com sucesso Então vamos lá Vamos lá galera Vamos enfrentar Qual é o nome desse líder? É o... Eu não li É o... Bryson Por isso que ela é tipo lutador galera Obviamente vamos aumentar aqui o nosso ataque Com Swords Dance Pronto, agora é só meter uns Iron Head aí Da vida e pronto, acabou Iron Head Matamos Vocês vão ver galera Pyrtick Eita galera Ele deve ter alguma Alguma estratégia aí Será que ele tem o... Uma coisa de fogo Ice Crash Não vai tirar muito dano não Porque eu acho... Ah é, mentira Ah, mas flita Então, pronto Descobri já Mas 39 Eita cara Se fosse os outros Já era mano Mano, acho que... Vai, vai, vai Acerta Que... Como? Não Não, não, não Ah, pô, fiquei puto agora Mano Boa chave Vai, tira um bom dano aí dele Nossa mano Beard Que chato Caraca Caraca Olha o dano dessa confusão Ah, velho Ainda vou usar... Nossa Já era Já era Nossa Beard Que desgramado Mano Pois tá Vamos lá Vai, igão Vai, igão Opa, quase que eu usava com a jet Stonehead E acerte, igão Ele vai aumentar seu ataque Você tem 80% de chance de errar E mais com a confusão Por favor, acerta Isso Isso, igão Isso, mano Boa Aê, igão Nossa, galera No início, galera Eu não ia usar o... Só Peraí Foi o Kragman, né Bora finalizar Eu não vou usar a Carla, não Porque a Carla já me tornou No episódio passado Então Vamos deixar o George A pé lá também Vai O Skleptrower A Aurora Bean Não vai tirar muito dano no meu Acro Acredito eu Porque Ele vai tirar Fazer Por Mudador Tipo Ah, resistiu Mas ficou Burn Vai, marro Aê Ganhamos Do Bryson Eu acho que o nome É, Bryson Ganhamos Aê Sétima Insígnia Eu quero saber o nome Dessa insígnia Falta mais uma Ah Freezy Bad Brush Breath Uma merda A gente só desce por aqui Galera Mas se você tá jogando Pokémon Black, né Pokémon Black Pokémon White Por favor Aprendem aqui Tá bom Mano Vocês exorcem de mim Pelo amor de Deus Só me seguem Bryson O responsável Pela Freezy Bad Eita Os ninjas Galera Será que rola a batalha Véi? Mano O Bryson Na minha visão Ele parece mais Com um treinador lutador Do que um Um Tu quer batalhar comigo? Não A Bianca Não quer batalhar comigo A Bibi Chamada de Bia Jogo Como sempre É todo bugado Galera Esse jogo É todo bugado Macho Se eu não me engano Os caras Eles tem Pokémon Que vão Nadar Então Eu vou retirar O X Cavalier Não Mano É muito bom Ele ajudou demais Cara O X Cavalier Obrigado por ele Eu vou pegar o pau Tão De que Ele vai Eu vou evoluir Ele pra Cismito Porque só Só com Cismito Ele consegue aprender O outro Fone Opa Será que ela vai querer Batalhar agora? Ah não É o cara aqui Esse aqui é o Será o professor Mano Tá bom Deixa eu passar Agora Old Old Get Oh Medicine É Deixa Opa Te emprasmo Opa Aqui Tem o que? Drodgun Drodgun É bom pra treinar Galera Eu treinei muito Com esse cara Aqui Mano Gollet Não quero Olha galera Eu vou dar um spoiler Da minha terceira temporada De Clemente Emerald Que Primeiramente Não vai ser eu Que vou jogar E sim um convidado Especial Não posso viver E que ele vai Eu falei pra ele O time que ele vai É pra ele usar Aqui no jogo Tá Pessoal Então vamos lá Super Ripple Não Tem alguma coisa Acontecer Nessa torre Nossa Nossa Pera aí Deixa eu sair aqui Rapidinho Dessa torre Espera aí Tipo Deixa eu ver Eu tenho Escape Rope Só pra variar Escape Rope É na medicina É só pode usar Com o String Pera aí Eu vou ali pegar O Mandraal Eu volto Galera Pera aí Pronto Gente Pera aí Pronto Gente Voltei aqui Porque eu tô Meio gripado aqui Mas vai Aqui O String Aqui Já Pouco Passar o String Esse jogo Renovou Tipo Aqui Não consigo Subir E E E Buai Certo Ah não Senão eu vou É cair Então vamos voltar Pra cá Não é besteira Mano Ah não Ah velho Eu tenho um ódio Despozo No Hardgold Pera aí Pra capturar O Hohoh Aqui Eu não vou pegar Aquela Pokébola Ali não Eu vi nos vídeos Que não era útil não Ai mano Tá coçando meu ouvido Pera aí Pra eu não te armo Só que eu Mano Essas desgramadas Aí Vamos lá Mano Quantas vezes A gente vai ter Que Não Eu vou Batalhar Vamos treinar o Hamboura Corro Cururu Mete embora Corro Cururu Eu vou falar assim Galera Não É aqui Né É Achei Deixa eu ver Aqui Vou treinar Vou treinar aqui Um pouco O Hamboura Galera Que também Né Aí Lyford Lyopard Toma Bom Bonitinho Mas eu não gosto Muito dele Não Galera É É Questão de gosto Mano Mas eu fico Perguntando Quantas vezes A gente vai ter Que matar Esses malditos Velho Se não For a última vez Eu juro Que Eu juro Eu juro A Hit Crash Pronto Vamos lá Embour Ei galera Desculpa pelo vídeo Mano Eu acho que esse vídeo Ficou muito ruim Mano Na minha visão É porque naquelas partes Eu fiquei calado Mas eu acho que vocês gostam Mano Assim Porque senão Eu me concentro mais É não Comenta aí Que eu me concentro mais Hum Olha Pô Lycord Toma Eu vou tomar um Assurance Ele vai tomar um Break Break Toma o Kit Toma o Kit nada Eu tenho vantagem Vai Esse jogo é todo bugado Cara Eu baixei a versão Sem ser randomizada Agora pouco Desinstalei Por que mano No Fast Forward Que é tudo mais rápido O jogo buga Mas Esse jogo é todo bugado Velho Galera Não me esqueci da Bad O nome da Bad É Pretty Bad Né galera Toma o Break Break Croc 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 Craig Vocês falaram Pra eu tirar esse Hit Crash É melhor do que Flyer Blitz Me xingaram Dragon Fang Aumenta o Ataque Dragão Mas não vou Usar ele não Nossa Senhora Aqui eu acho que não tem Pokémon não Revive Pera aí Acredita agora Que vai ter Pokémon Eu vou depois Eita droga mano O que que tá acontecendo Velho Elixir Ah véi 4 contra 1 É galera Vai ser 4 contra 1 Quando eu tô tendo essas batalhas Eu volto Pronto cara Voltei aqui É o último Eles são muito irritantes Véi Grote de Plasma Pelo menos nem Falei como ginásio hoje Isso mesmo Eita galera É o N Não Não Sacron Sacron Ai não velho Caraca galera O cara tem um Zekron Aí o campeão Caraca maluco O cara tem um Zekron Agora Tamo ferrado mano Não Tamineio Vai falar assim Encontramos o Zekron galera Mas não é Eu não capturei o Zekron Batalhar mulher É não quer Não quer Espera aí Os Pokémon Acho que o Strang Não vai ser mais útil Então já vou tirando O Hedgehog Eu vou colocar O Escavalier Não Acho que eu vou colocar O Simi Sage Galera Nunca mais treinei ele O Hedgehog O Hedgehog Não vai 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 Escavalier Eu gosto mais Escavalier Mano Tô insistindo demais Ele é Ele vai ser muito útil Por onde que eu vou agora Não é pra aqui Aqui não Mas tem Pokémon mano Exato mano Como é que eu vou passar mano O que que eu faço Poderia finalizar o vídeo agora Mas cara Que isso mano Aqui é caverna Olha aí a galera Ai eu tenho ódio esse Pokémon Mais Orde Destrua Brick Break Próximo jogo já vai ser Pokémon Surdente de EBA E vai ser o último da nossa história de jogos assim Das regiões Opa Ultra Ball Será que já é aqui? Acho que é aqui Tem cara que ser aqui galera Isso Bom hein filho Nós vamos hoje para a cidade galera Vou cortar essas batalhas Então pronto galera Eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui Ou é porque galera Eu não estou entendendo Onde E por onde eu vou Mas eu acho que primeiro cara Eu não sei galera Vou assistir vídeo no YouTube Então é isso Valeu Falou E até mais Tchau Tchau Obrigado.